Ufa! Ai! Ui, ui, ui! Pula! Não vem. Tipo, caminho sem volta esse aqui, né? Ai, meu pai do céu, odeio quando tem esse negócio de pular. Ai, eu sabia que eu ia errar! Lady, por favor! Eu preciso de sua ajuda! Obrigada! Ok, 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 eu não me preocupo com o escuro, eu não me preocupo com o escuro. E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um episódio aqui da nossa série de Max, The Curse of Brotherhood. E nós estamos aqui com a fase medo do escuro, né? Então, bora lá continuar. Agora a gente tá no escuro. Nossa! Baixa! Onde será que ele foi se meter, hein? Nossa senhora! Pula! Tô escutando bichinhos. Olha, tem um olhinho aqui, já de cara. Ok. Abaixa. Ai, meu Deus! Nossa senhora! E agora? O que fazer? Tem alguma coisa aqui, hein? Abaixa aí. O que? Ele entrou ali e saiu aqui? Como é isso? Que verdadeira é essa? Ué! Que coisa mais doida, galera. Que coisa mais maluca! E agora? Não sabemos ainda o que temos que fazer. Se cair aqui, morre. Agora eu tenho que testar, né? Sabe como é? Ok. Então, saímos aqui de novo. Ai, eu já descobri o que é. Eu já descobri o que é, galera. Olha aqui, ó. Molezinho, cara. Que loucura, mano. Nossa senhora. Tô escutando que tem um lixo por aqui. Ai, meu Deus. Beleza. Tá, e aí agora? O que a gente vai fazer? E agora, galera? Será que tem que fazer alguma coisa aqui? Ai, que susto. Sobe, mano. Ai. 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 Deu. Pra baixar, será? Aê. Nossa, cada lugar louco, gente. Abaixa, abaixa. Ó, tem coisa aqui, hein. Será? Ah, tem um monstro aqui, cara. Nem vou lá. Tem um segredo ali, hein. O que é aquilo ali? Não é não. É aquele bagulete. Acho que é pra ele subir ali em cima, hein, galera. Bora lá. Ver o que que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus. Que barulho horrível. Olha, a saída? Não. Ainda não é a saída. Ui! Ok. Oba. Ih, olha ali, tem espinhos, hein. Mas vai ser tranquilo. Ai, cada bicho horrível, meu Deus. Vai, sobe, mano. Que isso? Nossa, que bicho esquisito. Que susto. Ah, esqueci. Aff, caramba. Ok. Ai, não. Ah, que sorte que eu tive. Aff. Que sorte que eu tive. Que sorte que eu tive, cara. Meu Deus. Que fase difícil. Opa, lá vamos nós. Bora. O que que tem ali em cima? Ok. Não caia. Não caia. Não. Não. Ai, Jesus. Ai, pega logo essa pinóia aí. Ai, tomara que seja saída. Eu não aguentei mais isso aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai. Pera aí, sai daí, sai daí. Ai, que coisa tosca que ficou isso. Não, não ficou bom. Ai, deu. Onde é que deu? Deu. Acabou dando. Tá, mas... Ai, agora acho que isso aqui vai subir, né? Não. Ah, agora acho que isso aqui vai subir, né? Tem coisa pra lá, hein? Eu vou abaixar. Acho que é outro olhinho. Nossa. Meu Deus, ferrou. Fechou a porta, e agora? Fez barulhão. Tô comendo um susto danado. O que? Não tem nada aqui, né? Tô ouvindo o barulhinho daqueles olhinhos. Eu tô ouvindo. Ali em cima. Agora, como vamos voltar? Boa pergunta. Boa pergunta. Será que eu tenho que usar essa pedra aqui? Sei lá. Deixa eu ver se tem. Boa pergunta. Boa pergunta. Ok. Ai, meu Deus. Que barulho horrível eu tô ouvindo. Ai, que susto! Eu tomei um susto horrível, cara. Olha lá o bicho. Nossa. Sai, filho. Ai, que susto, cara. Ai. Nossa senhora. Tá cada vez pior isso. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Olha quanto, cara. Ufa, ainda bem que tem essa cordinha. Ah, coitadinho do Max. Que sufoco. Ih. Ufa. Meu Deus. Um olhinho. Mas como eu vou chegar naquele olhinho? Ai. Não dá. Tem que dar, mas eu sei que tem que dar, mas sabe como é, né? Ah, não deu. Eu não vou nem pegar, cara. Não vou esquecer. Eu tô muito assustada com esse lugar, cara. Quero terminar logo essa fase. Ai, meu Deus. Escorregar e pular e... E ufa. Coitadinho do Max. Ah, meu pai. Ufa. Ai. Ui. Ui. Pula. Não vem. Tipo, caminho sem volta esse aqui, né? Ai, meu pai do céu. Odeio quando tem esse negócio de pular. Ai, eu sabia que eu ia errar. Caramba. Ui. Ai, meu Deus. Cai não, hein? Cai não, hein? Ai. Não! Fih da mãe! Caramba. Devia... Devia salvar ali, né? Vai. 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 Não! Consegui! Pula! Ai, garotinho. Vai, garotinho. Não! Não, garotinho. Ah, não. Ah, não acredito que vai bugar logo aqui, cara. Não é possível isso. Não! Não, não, não. O quê? Não é que ainda tinha saída? Oh, coitado. Meu Deus. Ai, meu pai do céu. Ok. Minha nossa. Gente, que fase doida. Minha nossa. Que loucura. Ok. Conseguimos. Foi difícil, mas conseguimos. Galera, se vocês curtiram, deixa aquele like, garoto. Faça seus comentários e também não se esqueçam de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Tô cansada, galera. Tô cansada e tô assustada. Meu Deus do céu. Que fase mais doida. É isso aí. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto